Choveu lá na casa de vocês? Choveu? Bastantão? Virou uma lagoa? É... É, tem casas que a água entra. Já pensou quem mora perto dos rios, nessa época? Os rios enchem e vai a água lá dentro da casa, dentro do quarto. Já pensou? Que coisa ruim, não é mesmo? Nós não somos peixes para morar dentro da água e nem tubarões e nem baleias. Somos filhos e filhas de Deus e agora nós vamos começar a fazer nossas orações. Quem vai fazer a primeira oração? Vem, irmã Bárbara, vamos fazer a primeira oração do dia de hoje, domingo. Jesus, muito obrigado para essas crianças que estão aqui. A cada pessoa que existe, aquelas pessoas que não tem pão, ajude elas a ter uma casa confortável e boa. Até a cada dia que elas orem e que elas estejam uma boa igreja, porque aqui é um bom lugar para elas surgir. E muito obrigado por essa família e por esse mundo. Muito obrigado pelas pessoas que existem. a bênção é o meu pai e a minha mãe e nós o seu Jesus Cristo amando. Amém. Irmã Bárbara fez uma oração. Ela falou, quem ouviu o que ela falou? Ela falou que este é um bom? É um bom? Hã? Um bom. Um bom lugar. Vocês já foram num bom lugar? Qual foi o melhor lugar que vocês já foram passear? Conta pra mim. Aonde, irmã Bárbara? Tinha um lugar que se chamava Cachoeirinha. A gente dormiu nas minhas férias lá. Passou as férias beirando uma cachoeira. É? Ah! Gostoso passar as férias. Era um bom lugar, não era? Quem já foi num outro bom lugar? Hã? O recanto. Vocês lembram? O recanto também é um bom lugar. Não é assim? Vocês já foram no recanto? Se lembram? Qual outro bom lugar? Quando você vai na casa da vovó, não é um bom lugar? É, irmão Tiago. Um bom lugar, quando você vai na casa da vovó, é um bom lugar. E quando a gente vai na igreja, é um ótimo lugar? Pô, é um maravilhoso lugar? Maravilhoso, um ótimo lugar. É o melhor lugar que nós podemos estar? Sim, é o melhor lugar que nós podemos ir. não é numa festa, não é num aniversário, não é no zoológico, nem no mutirama, nem nas montanhas, nem nas praias. O melhor lugar que nós podemos estar é na igreja. Porque é o lugar onde é falada a palavra de Deus. Vamos orar? Mais uma pessoa? Mais uma menina? Ou mais um menino? Quem vai ser o próximo a fazer uma oração? Vamos, irmã Gabriela, fazer uma oração? Você que é corajosa, estou falando que ela é corajosa? E o seu irmãozinho é corajoso também? Hã? Você é corajoso? É? É corajoso? Oi, oi, sim. Oi? Ele não fala, irmã Gabriela, ainda não? E você fala? Sim. Então fala assim, ó, é Jesus. Jesus. Batatinha. Batatinha. Ela sabe falar, vocês também não contam de falar? Todo mundo que está aí sabe falar? Sabe? Eu também sei. Então vamos orar com a irmã Gabriela. Papai do céu, obrigado por esse dia, por essa noite, por tudo, Jesus nos guarda, por sempre, do mal dessa noite, por tudo, sempre do mal, guarda nós, Jesus, por todos nessa cidade, por todos que eu conheço nessa cidade, por todos da roça, por todos que eu conheço na roça, por tudo, Jesus, guarda nós, não deixe o bicho pegar nós, não deixe o bicho, amém. O Senhor é a força da nossa vida, o Senhor nos livre do mal dessa noite, que oração bonita, tá vendo o tanto que você é corajosa, irmã Gabriela? Viu? Tem mais alguma menina ou menino corajoso aí? Tem? Quem que sabe fazer uma oração? Vem, irmão Tiago, vamos fazer uma oração pelos... representando os meninos fortes, corajosos. Papai do céu, abençoe, abençoe meu amor, e meu pai, minha avó, meu avô, minha tia, meu tio, abençoe irmão, e pastor de Minas Alves, irmão Carlos, abençoe meus colegas, a minha professora, abençoe minha igreja, minha escola, abençoe estes colegas Que estão aqui Na igreja Abençoe As crianças que estão com fome Dá comida pra elas Tire o mal De pé da minha mãe Tire o mal de pé da minha família Para que eles Não sejam mal Que eu te peço Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Que maravilha Mais alguém quer fazer uma oração Deixa eu passar aí Pertinho da casa de vocês Aí vocês levantam o dedinho Quem quiser fazer uma oração Tá Quem quer Você Vai fazer uma oração Para todo mundo ouvir Nesta hora Todos que estão lá na internet Todas as crianças Todos os papais Todas as mamães Você sabia se tiver uma criança Lá no Japão Agora te ouvindo Deixa eu ver que hora Aqui deve ser no Japão Sete horas da noite Ela vai te ouvir Agora lá do outro lado Do mar Então vamos orar Senhor Senhor Deus Muito obrigado Por esse dia Senhor Abençoa o nosso pastor Joaquim Gonçalves Senhor Abençoa todo mundo Que está aqui Senhor Meus avós Minha mãe Meu irmão Meu pai Senhor Abençoa Meus primos Senhor Abençoa As pessoas Que estão passando Fome Da rua Senhor Amém Senhor Abençoa o irmão Ele Senhor E eu Amém Tivemos Quatro orações João Quer fazer uma oração? Acabou de chegar Venha aqui fazer uma oração Agora nós vamos fazer uma oração Um pouco diferente Nós vamos Fazer de conta Que nós estamos Lá dentro da igreja E ali é o altar Nós vamos ajoelhar Lá no altar Igual nós fazemos No culto de oração Segunda-feira Com o papai E com a mamãe Vamos todo mundo ajoelhar ali? Vamos igual a gente faz Lá dentro da igreja Todo mundo Vamos lá Vamos ajoelhar Igual a gente faz Lá no altar Papai do céu Papai do céu Nos guarde nesses dias Que não aconteça nada Com a gente Guarde a sua casa Quando a gente for para o céu Que a gente seja Muito obediente Senhor, Senhor Guarde a minha mãe Guarde todo mundo da minha família Guarde os diálogos A escolinha Os meus colegas O Senhor Cristo Amém 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 Papai, eu, meu irmãozinho, minhas tias, minhas velhas, oh, não, Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Vamos ficar de pé. Todo mundo, vamos cantar um corinho aqui na frente. Vamos todo mundo cantar um corinho. Pode cantar. Em oração, amarelo, Jesus, oh, Jesus, em oração, já falei, Jesus, oh, Jesus. Cantaram? Cantaram? Vamos todo mundo agora voltar para o lugar bem devagarzinho, bem bonitinho. Todo mundo aqui, oh, levo, que irmão, levo o nenenzinho lá. Nós vamos agora ler a Bíblia. Bíblia, meu livro, meu livro, companheiro, meu livro, companheiro, a palavra de Deus. Quem conhece a Bíblia, ergue a mão. Ergue a mão. Quem já viu falar da Bíblia? Todo mundo, João, você já viu falar da Bíblia? Já? Então ergue a mão bem alto. Quem se lembra a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Nela nos ensina o caminho para irmos para o? Vamos falar forte, para irmos para o? Céu. Céu. Olha que palavra bonita. Fala assim, céu. Como eu amo o céu. Ninguém falou. Vamos comigo? Como eu amo o céu. O céu está no meu coração. Isso. Vamos ver o que a Bíblia vai falar conosco aqui. Vou ler o livro de Deuteronômio, capítulo 10. Sabem contar até 10? Quem consegue? Vamos contar comigo até 10? Todo mundo? Espera aí, vamos começar agora, vai. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Dez. Vamos ficar de pé? Todo mundo para ler a Bíblia? Vamos. Acharam? Não precisa, só faz de conta que você achou, tá? Olha que coisa mais bonita que Deus disse aqui, ó. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Teu Deus, a terra e tudo que nela há. Vamos repetir? Eis que os céus dos céus são do Senhor. Teu Deus, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Eu não ouvi os meninos, tem meninos ali que estão sentados. Vamos ficar de pé um pouquinho, vamos, isso. Tudo que nela há, vamos fechar os olhinhos, vamos orar mais uma vez. Quem não fez uma oração, o irmão João de Jesus vai fazer uma oração agora. Senhor Deus, abençoe por esse dia, Senhor. Abençoe por essa escolinha. Ó Senhor, abençoe o culto do mundo da África, Senhor. Pedir, Senhor, uma bênção para essa escolinha. E não se esqueça, amém. Amém, amém. Amém. Vamos fazer uma coisa? Todo mundo agora vai falar aí, Deus abençoe para sua coleguinha, pega na mãozinha dela e fala, Deus te abençoe, irmãzinha. Todo mundo, quero ver, vamos lá. Vamos meninos também. Vamos meninos. Vamos. Todos, pegaram na mãozinha do outro. Agora os meninos vão lá nas meninas e vão falar, Deus abençoe para elas. Pode levantar e vamos lá. Vamos, todo mundo. Vai lá e fala, Deus abençoe para as meninas, para as irmãzinhas. Fala, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não pode ficar ninguém, hein. Todo mundo pegou a mão. Isso. Agora é a vez das meninas falarem, Deus abençoe para os meninos. Vamos lá. Tem que levantar um pouquinho. Fala, Deus te abençoe. Isso. Pronto? Todos falaram, Deus te abençoe. Muito bem. Vamos bater palma para vocês. Vamos, todo mundo bater palma. Vamos. Cadê as palmas? Cadê as palmas bem fortes? Muito bem. Foi. É gostoso? Vocês pegaram na mão de alguém que está com a mãozinha gelada? Quem está com a mão gelada aí? Põe a mão no seu rosto. Põe a mãozinha no rosto. Quem está com a mão gelada? Igual um picolé. Tem alguém com a mão geladinha aí? E quem está com a mão bem quentinha? Parece que a mão dormiu debaixo do colchão. Está com a mão quentinha? Deixa eu ver sua mão. Está quente. Vamos ver. Quem mais está com a mão quentinha? Deixa eu ver. Vamos ver. Quente. Quente. Gelada. Quente. Quem mais quer que eu veja a mão? Média. Quentinha. Quentinha. Média. Deixa eu ver os meninos agora. Vamos ver. Tem alguém que está com a mão gelada aí para me experimentar a mão? Vamos ver. Ui! O que é isso? Um picolé? Dormiu com a mão dentro da geladeira? Foi? Está com frio? Não também? Vamos ver a sua. Médio. Gelada. Médio. Médio. Quentíssima. Dormiu com a mão dentro do fogão. Foi? Quente. Ih! Mais um aqui, ó. Dormiu com a mão dentro da geladeira. Deixa eu ver. Médio. Está pegando fogo com a mão no fogo. Está pegando fogo essa mão. Está pegando fogo também. Ixi! Geladeira. Mais um que dormiu com a mão dentro da geladeira. Jefteta com a mão. Quentinha. Muito bem. Muito bem. Vocês preferem o frio ou o calor? Nenhum dos dois. Mas tem que escolher um. Qual? O calor? Quente. Fala uma coisa para mim que a gente come que é gelada. Quem se lembra? Alguma coisa que a gente come que é gelado. Hã? Sorvete. Sorvete. Está certo. Agora fala uma coisa que a gente come que é quente. Caldo. 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 Muito bom. Ótimo. Vocês estão de parabéns. Tem algum bilhetinho aí hoje? Chegou? O senhor não ia me passar esse bilhetinho hoje, hein? O irmão divino está pensando na Morda Bezerra. Rebeca deseja cantar um hino. Cadê a irmãzinha Rebeca? Você, irmã Rebeca. Qual é o hino? Toque, toque, toque. Toma a mão. Ótimo. Alguém, alguém me bate a porta. Toque, 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 toque. Alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, não, não. Você não pode entrar. Toque, toque, toque. Alguém me está na porta. Toque, toque, toque. Alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, sim, sim. Ou venha em mim morar. Amém. Vamos bater palmas? Cadê as palmas? As palmas para Jesus. Leva o seu bilhete, irmã Rebeca. Obrigado pela sua participação. Tem mais uma aí? Hoje nós vamos continuar as nossas histórias. Já contamos a história de... Quem se lembra? É ele? Irmão Lourenço. Toque, toque também? Vocês dois combinaram. Ela mora lá com você, irmã Rebeca? Ela mora na sua casa? Não. Como é que vocês combinam de cantar o mesmo hino? Minha mamãe. É, então vamos cantar. Toque, 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 adem, passa a porta. Toque, 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 adem, deixa eu sentar. É o mal que é um assassino. Não, 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 você não pode sentar. Toque, 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 adem, passa a porta. Toque, 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 adem, deixa eu sentar. É, Jesus, te ama a casa toda. Sim, Senhor, o vem me morar, o vem me morar. Tudo bem. Palmas para o irmão Lourenço. Palmas. Muito bem. Leva o seu bilhete, irmão Lourenço. Obrigado pelo toque, toque. Quem é que está batendo na porta mesmo? Hã? Quem bate na porta? Jesus bate na porta do teu coração. Quem abre a porta para Jesus? Eu abro a porta. Você abre? Quem abre a porta? Puxa a porta e abre. A porta para Jesus entrar. Se Jesus viesse na sua casa, hoje, o que é que você ia fazer para receber a Jesus? Hã? O que é que você ia fazer com Jesus para ele visitar lá na sua casa? Ele ia lá bater na porta, você abre a porta. Jesus. Meu Deus. E aí? Sua casa está pronta para receber Jesus? Está tudo arrumadinho? Será que a gente ia fazer a melhor comida para Jesus? Hã? Colocar o Senhor Jesus sentado na melhor cadeira. Ia? Vocês já imaginaram isso? Jesus chegando à sua casa. Uma certa vez, Jesus foi à casa de um homem chamado Zaqueu. Foi na casa de um homem chamado Zaqueu. Lembram de Zaqueu? Ele era pequeno. Estava em cima de uma árvore. Vocês já viram uma árvore? Quem já viu uma árvore? Já? Já subiu numa árvore? E as meninas? Já viram uma árvore? Olha lá. Olha lá para trás. Que árvore mais bonita que ela lá. Que árvore mais linda. E tem uma prima dela do lado. Olha lá. Do outro lado ali tem uma amiga dela, uma prima. Muito bonita. Uma árvore. Vocês já viram que os pássaros gostam das árvores? Quem já viu? Os pássaros não fazem os ninhos nas árvores? Fazem. As árvores também não dão os frutos e as frutas para nós comermos? Lembram de uma fruta que uma árvore dá que todo mundo gosta, até os animais? E nessa época, as pessoas ficam jogando pedra nela para ver se cai uma. É a mangueira. Ela, quem gosta de manga? Levanta a mão. Quem gosta da fruta chamada manga? Todos gostam? Às vezes você passa aí pelas ruas, pelos lugares, está lá as pessoas. Tum! Vou jogar lá naquela manga bonita. Os animaizinhos também gostam das mangas. Se lembram de outra árvore bonita? Quem se lembra de uma outra árvore? Qual? Vem cá, João. Fala aqui para mim. Hã? Só tem a mangueira? Qual? Tem uma que tem um caroço bem grande dentro dela e em volta é verde. Eu amo essa vitamina. É uma das que eu mais gosto. Abacate. Quem já comeu abacate? Quem gosta? Abacate, você tira aquela semente, põe ali um pouquinho de açúcar. Não é mesmo? E come. Fica uma delícia. Se lembram de mais alguma árvore? Qual? Eu gosto de banana. Ah, mas a banana não é uma árvore. Ou é? Não. A árvore, ela tem tronco, caule e raiz. A bananeira, ela é assim, meia mole, né? Ela não é uma árvore frondosa. Qual outra? A ma... Tem uma coisa que a gente come que chama ma... Maçã, macieira. Já pensou quem tem um pé de maçã em casa? Que delícia. Conhece alguma, irmã Rizia? Não se lembra. Não. Não se lembra? Acabou as árvores? E aquelas árvores que tem flores bonitas? Se lembra, João? Lembrou? Vem cá. Qual é? Cajueira. Hum, cajueiro. Quem gosta de caju? Quem já comeu a fruta chamada caju? Todos? Muito gostoso. É um dos sucos mais gostosos que existe. O caju feito da fruta. Muito bom. Quem foi que criou as árvores? Hã? Quem foi? Ela respondeu, Deus. Foi? Árvore de laranja. Árvore de laranja. Laranjeira. Quem foi que criou as árvores, irmão Lucas? Quem? Eu não estou ouvindo. Quem foi? Fala assim, foi Deus. Muito bem. Deus criou as árvores. Vocês lembram aqui na Bíblia que fala que tudo que está na terra foi Deus que criou? Viram? As árvores são uma das coisas que Deus fez mais lindas, mais bonitas. Vocês já viram que os animais também gostam das árvores? Por que eles gostam das árvores? Por que a árvore nos dá uma sombra? Nasce laranjeira na árvore. Tem as laranjas, os limão. O que mais? Deus criou a água, a água, a água, a terra, as flores, depois veio as sementes, depois no fim Deus criou o homem. Não foi assim? Os animais, tudo Deus fez da maneira correta. Vocês se lembram de uma história na Bíblia? Vamos ver que hora que é, se dá para a gente começar a nossa história. Se lembram de uma história na Bíblia? Que fala sobre um animal que Davi, que era o rei Davi, venceu esse animal. Davi, quem se lembra? O leão? Davi venceu um leão. Davi era um rei? Era, Davi era um rei. Vocês já viram um rei por aí? Quem já viu um rei? Um rei usa a coroa, um manto, né? O rei é poderoso. Se o rei falar uma coisa, todo mundo obedece? Obedece ou não? Então vamos lá, vamos fazer de conta que eu sou o rei aqui, tá bom? Vamos fazer de conta? O rei do castelo deu uma ordem, que todos os habitantes daquele reino deveriam ficar de pé. Quem não obedecesse o rei, ia ser jogado para os crocodilos. O rei deu outra ordem, todos que morassem naquele castelo, teriam que bater palma. E o rei também pediu para todos que ali estavam, que quando o rei sentasse numa cadeira, todo mundo deveria sentar também. Peraí, o rei não sentou? Na hora que o rei sentar na cadeira, todo mundo senta também. E eu sentei no lugar da irmã Bárbara, e a rainha chegou e o rei correu. A ordem de um rei é muito poderosa. Quem é o nosso rei? Jesus. A ordem que Deus nos deu está na Bíblia. Isso, vocês podem ir pegando mais cadeiras, tá? A ordem de um rei, ela não pode ser descumprida, viu, irmã Marília? Quem é o rei lá na sua casa? Na sua casa é o papai. E quem é a rainha da sua casa? Mamãe. É o papai e a mamãe. Quando o papai pede alguma coisa, vocês obedecem ou demoram para obedecer? Obedece. A irmã Annalisa falou que obedece. Obedece. Sim. Quem é a menina mais obediente aí? Eu quero ouvir. Marísia. É? Posso perguntar para a mamãe? É? Ixi, a mamãe falou mais ou menos. Irmã Vitória, você é? Muito obediente? Deixa eu fazer um teste então. Fica de pé só os meninos e as meninas que são obedientes ao papai e à mamãe. A Gabriela colou na cadeira. A irmã Annalisa também, passou cola. Olha o tanto... Ué! Só o João e o João de Jesus é obediente. O Lucas não é, irmão Lucas. O Lourenço não é. Israel não é. Muito bem. Posso perguntar para a mamãe de vocês? Posso? Senta aí um pouquinho. João, posso perguntar para o seu papai e para a sua mamãe? Vem cá. Perguntar para a sua... Não, só... A sua tia vai responder? Então, vamos lá. Fala assim. Titi, eu sou obediente ou não? Eu sou obediente. Olha, nota 10. Ganhou um 10. Parabéns. Deixa eu ver uma menina agora. Quem quer fazer o teste com o papai e com a mamãe? Você? Vitória? Cadê a mamãe? E cadê o papai? Você veio com quem? Cadê a vovó? Vamos perguntar. Fala assim. Vovó, eu sou obediente ou não? Vovó, eu sou obediente? É. Palmas para ela. Palmas. Palmas. Não. Cadê as palmas de verdade? Cadê? Deixa eu ver quem mais aqui. Quem quer fazer o teste? A irmã Risa? Você quer fazer o teste? Quer fazer o teste? Então pergunta para a mamãe. Mamãe, eu sou obediente? A mamãe deu uma risada e fez assim, ó. Palmas para a Marisa também. Deixa eu ver a irmã Bárbara. Cadê a mamãe da irmã Bárbara? Cadê? Está escondida? Ah lá, mamãe. Pergunta para a mamãe. Oi, eu sou a gente. Palmas. Palmas. Só tem menino obediente. Quer fazer o teste? Cadê a mamãe ou o papai ou a vovó? Cadê? Mamãe. Faz o teste. Fica de pé e pergunta depois. Mamãe, eu sou obediente? Ah, palmas. Palmas. Agora eu vou lá para o lado dos meninos. Agora eu quero ver. Você quer perguntar? Tem certeza? Cadê a mamãe? Ou o papai ou a vovó ou a vovó? Cadê? Acha aí a mamãe. Cadê ela? Fala, mamãe. Cadê a senhora? Cadê? Fala. Pergunta lá, mamãe. Mamãe, eu sou obediente. Ixi, a mamãe falou mais ou menos. E agora? Tem que melhorar, hein? Tem algum menino que quer perguntar? Quer, Lucas? Ei, Lucas, eu quero ver, hein? Você quer? Cadê a mamãe? Cadê o papai? Ah, a vovó? Pai, eu sou obediente. Oh, palmas pra ele. Palmas. GFT, você quer fazer o... Olha, você pode tirar uma nota baixa, hein? Então vai lá. Cadê a mamãe? Tem que achar ela. E achou? Vai lá, pergunta. Mãe, eu sou obediente. É, você tem palmas. GFT, palmas. Parabéns. Mais alguém quer fazer o teste? Tá todo mundo com a mão pra trás. Quer, mãe Isabel? Cadê a mamãe? Pergunta pra mamãe. Tô olhando pra ela, vai. Mamãe, eu sou obediente? É? Palmas, senhor Deus. GFT, muito bem. Quem mais quer fazer o teste? Hã? Cadê a sua mamãe? Sumiu? Tomou, doriu. Sumiu. Cadê? Ergue a mão, mamãe. Ih, você errou a mãe. Cadê ou não? Vamos lá, pergunta pra mamãe. Mamãe, eu sou obediente. Mamãe, eu sou obediente. Palmas. Cadê as palmas, gente? Todo mundo batendo palmas. Acabou? Ninguém quer fazer o teste? Vamos perguntar agora pra mamãe e pro papai se eles são obedientes aos pais deles? Será que vai dar certo? Hã? Não tem aquele versículo da Bíblia que vocês estão lendo? Honra teu pai. Como que é? Quem aprendeu? Vamos fazer um teste aqui agora. Quem a mamãe ensinou vocês? Vamos ver. Quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oito. Irmão Lucas, nem você a mamãe ensinou? O papai? E agora? Você aprendeu? Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais. E depois? Honra teu pai e tua mãe. Que é o... Que esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem, que vem muito do tempo pela terra. Então, se obedecer o papai e a mamãe, a gente vai viver muito tempo? É? Sim ou não? A Bíblia falou uma promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. Para que a gente viva muito tempo sobre a terra. Mas muito tempo sobre a terra para a gente continuar fazendo coisa errada? Não. Para continuar servindo a Jesus. Fica de pé um pouquinho. Todo mundo de pé. Põe assim ó. Vocês vão falar o que eu falar, tá? Jesus. Me ajude a ser um menino. A ser uma menina. Muito obediente. Muito obediente. Muito obediente. Muito obediente. Mas muito obediente. Agora eu vou chamar a irmã Vitória que vai cantar. Ela. Vamos ouvir a irmã Vitória de pé? Os meninos estão todos cansados. É? Vamos ouvir ela de pé. Para a gente esticar a perna. Dá uma mexida na perna aí, ó. Mexe aí na perna. Assim. Vamos lá. Vamos cantar. Só uma focinha de Jesus. Aba a boquinha. Aba. Só uma focinha de Jesus. Aba a boquinha. Para cantar. Fez um sorininho de Paula. Só uma focinha de Jesus. Sim. De Jesus. Obrigado pela sua participação. Agora nós vamos fazer uma coisa. Chegou a hora de nós continuarmos a nossa história. E quando a gente começa a contar a história, eu tenho que pegar uma cadeira para mim. E vocês? Devagarzinho. Primeiras meninas. Ou primeiros meninos? Prepare a sua cadeira. Prepara ela. Calma aí. Segura assim. Preparado? Vem andando bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Aê. Vocês ficaram bem pertinhos. Todo mundo trouxe as cadeiras. Todo mundo? Chegou todo mundo na casa? Deixa eu esperar todo mundo chegar. A partir de agora. Nós vamos ouvir mais uma história da Bíblia. Já contamos a história de Adão e Eva. Qual outra história nós contamos? De Abraão e Sara. Ah, contamos a história de Noé. Contamos a história de Noé. Contamos a história de Sansão? Contamos. Sansão era forte. E hoje nós vamos contar uma história. de um animalzinho. Que é uma história que o irmão Brana contou. Sabe? É uma história muito bonita. Vocês já viram uma gambazinha? Não. Já? Já viram? Eu nunca vi. Será que parece uma raposa? Ou parece um leão? Eu já vi um dia. Eu já vi um dia antes do Senhor falar que meu desejo não era de Deus. Lá, viu? Parecia muito uma raposa. Ela lembra uma raposa. Lembra um coati. Um pouco parecido. Era uma vez. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Uns cachorros. Quem tem cachorro em casa? Levanta a mão. Eu tenho uma cachorrinha. Você tem um pitbull? É? Tem até no meu vizinho. É? Vocês tem um cachorrinho então? Eu tenho. Hã? Eu tinha. Escutem aí um pouquinho. E tinha uns cachorros de caça. Esses cachorros gostavam de caçar. Ele era um cachorro dos caçadores. E os cachorros haviam pegado essa gambazinha. E tinham mordido ela. Tinham machucado ela. E a gambazinha estava esperando filhotinhos. Estava com os filhotinhos dentro da barriguinha dela. Vocês já viram? Vocês já viram um canguru? Que ele carrega os filhotinhos dentro de uma bolsa? Já viram? Já viram? E essa gambazinha, ela estava quase morrendo. Mas ela foi andando, 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 andando. E ela foi parando bem na porta da casa do pró, do profeta de Deus. Qual o nome dele? Irmão Brana. Irmão Brana. William Mariam Brana. E vinha vindo um irmão visitar a casa do irmão Brana. E viu aquela gambazinha toda machucada. E falou, por que não matamos ela? Porque ela estava sofrendo. Ela estava toda com os filhinhos dela. Não conseguiam mais beber o leite. O leitinho já estava cheio de sangue. Mas aí, Deus tocou no coração do profeta. Sabe o que o profeta fez? Quem sabe? Ele orou. O profeta de Deus fez uma oração pelo animalzinho. Quando você estiver um animalzinho doente, seja um passarinho, seja um gatinho, seja uma ovelhinha, ou um cavalo na sua roça, ou um porquinho, ou uma galinha, qualquer animalzinho. Você nunca esqueça de uma coisa. Se você orar, Deus pode curar aquele animalzinho. E o Irmão Brana fez uma oração por aquele animal. E ele falou lá, Senhor Deus, perdoa o teu servo. Esta dama, o Irmão Brana chamou ela de dama. Tratou ela como se fosse uma pessoa. Esta dama veio aqui, neste lugar, receber a oração de um profeta. E ela recebeu aquela oração, e ela foi curada. E ela saiu toda feliz. E os filhotinhos felizes. Parece que chegou lá na frente. Ela como se estivesse dando tchau para o Irmão Brana. Obrigado, profeta de Deus, Elias. Eu fui curada. Se Deus curou aquele animalzinho, Deus cura hoje também. Se Deus cura um animal, Ele cura o papai, cura a mamãe, cura o vovô, cura a vovó. Só cura você a qualquer momento que você precisar. Tá bom? Lembra dessa história. Conta para o seu papai e para a sua mamãe. Agora os diáconos vão recolher a oferta. E nós já estamos quase terminando. Mas fiquem sentadinhos. Então, se você tiver um animalzinho doente, é só orar por ele. Tá bom? E toda a nossa oração termina como? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem gostou dessa historinha, bate palma. Eu vou bater primeiro. Deus faz tudo direitinho. Cada coisa no seu cantinho. Vamos voltar. E nada poderá faltar. Podes crer, tudo está no seu lugar. Deus vos abençoe. Podem deixar as cadeiras aí, tá bom? Deus abençoe todos vocês. E até domingo que vem. Se o Senhor nos permitir. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto